Alegria! Mora na TVM todos os dias, entre as 10 e as 12 horas, com tudo às 10. Maravilha! Boa! Fácil! Então Xanda, deixe ficar então os ingredientes para esta nossa sobremesa, que é assim, um mousse de morango com bolachas Wafers Marilã. Marilã! Exato, que também são de morango. Ingredientes, Xanda? Então temos esta bolacha, já triturada, temos o suco de morango, então eu tenho aqui o leite condensado, o creme de leite. Creme de leite? Sim, isso é creme de leite. Então eu tenho o próprio morango. Como tem o creme de leite? E as bolachas que depois vou partir, em vez deste, ainda vou partir alguns na montagem do prato. Ok, modo de preparar. Então modo de preparar, de forma que já comecei com o suco. O suco de morango. Então vou juntar o leite e o creme de leite, bater. É com este pãozinho aqui que vou bater até ficar cremoso. Ok. Então quando ele fica cremoso, vou acrescentar de novo com essas bolachas trituradas, aumentar mais, bater, até ficar no ponto mesmo, até ficar homogêneo. Então essa é essa forma que é o primeiro passo, porque depois disso, vou ter que montar já o prato em camadas. Primeiro as bolachas, segundo o próprio suco, o mousse, que já estará preparado. E cortar o morango em cubinhos. Então voltar a fazer a outra camada e é assim excessivamente. O leite condensado. O leite condensado no sumo do... no suco do... No suco de morango. Sim. Ok. Agora? O creme de leite. O creme de leite. Vamos à obra. Então aí está o resultado final da receita de hoje. Mousse de morango, com bolacha wafer marilão. Marilão. Ok. Ok. Tropidália.